Música De volta aqui pela TV Mundo, a TV da Nova Era com o programa Expedição Segundo Sol. Algumas pessoas me escreveram perguntando assim detalhes da logística da expedição. Então vou falar algumas coisas. Então me perguntaram assim, onde você fica, como é que você se aloja? Alternativa 1, você me convida e eu fico hospedado na tua casa. Aliás, é o que mais acontece, realmente. Chego na localidade, até fico em algum hotelzinho, alguma coisa assim, pousada. De repente as pessoas têm algum trabalho num sítio, alguma coisa afastada, eu fico. E aí não preciso de grandes regalias, não. Eu fico desde um hotel cinco estrelas até numa rede, numa hoca indígena, eu já fiquei. Então em Alternativa 1 eu me hospedo realmente. Em troca, na verdade, tudo é uma troca. A gente faz o trabalho com o mapa astrológico, com a roda do violão. Então é uma coisa, é um convívio muito bacana. E eu agradeço realmente a hospedagem que eu tenho. Alternativa 2, eu procuro uma pousada, alguma coisa o mais econômica possível. Eu tenho a carteirinha do rosto, se na cidade tiver. Essa é a forma de me alojar. Se eu tenho alguma pergunta, você tem alguma dieta especial? Bom, eu sou simpatizante, sim, da questão dos vegetarianos. Acredito que realmente é o caminho. Mas eu não posso ser hipócrita e dizer que eu sou vegetariano, porque realmente eu tenho que comer o que tem, né? Uma oportunidade, eu fiquei nessa comunidade do sul. Eu comia realmente todo dia comida vegetariana maravilhosa, me sentia muito bem. No Acre, por exemplo, eu tive uma semana numa comunidade ribeirinha, onde só tinha a minha hoca, uma casinha, na verdade, e uma casa de uma senhora, que me oferecia uma refeição diária. Ali foi uma situação, depois eu conto os detalhes. Eu ia até no escuro, não tinha luz, eu não sabia o que eu estava comendo, para falar a verdade. Eu sei que era carne. De que bicho? Não sei. Eu comia. Então, eu não posso ser hipócrita de dizer. As situações de expedição têm essa condição, tá? Como o que tem. Eu emagreço, engordo. Graças a Deus, tenho uma excelente saúde. Então, aliás, estou bem abaixo, um pouco abaixo do peso, mas em função daquela última viagem foi para a Amazônia. Então, eu como o que tem, realmente, tenho minhas preferências, mas vai indo. Transporte. Eu tinha, tenho ainda, um carro, mas é um carro de cidade, é um Peugeot, então, no começo, eu viajava por perto, depois eu vi que não tinha como. Então, eu viajo de avião, viajo de condução. Eu ainda não tenho, e quero conseguir, se você tiver uma dica aí para mim, um patrocínio. O transporte é o que mais encarece a expedição, realmente. Porque eu tenho que me movimentar para lugares, principalmente daqui para frente, em muitos lugares, em pouco tempo. Então, eu tenho que viajar a distância, tem que ser avião, essa coisa toda. Consegui já com uma carteirinha aí, com o meu irmão, que eu tenho na aviação, consigo algumas coisas. Mas é importante ter esse transporte. E de resto, sabe, a gente trabalha. Então, eu me mantenho. Eu não tenho patrocínio. Me perguntaram, então, eu estou sendo transparente de dizer. Não tenho patrocínios, assim, oficiais, não, tá? Eu me mantenho do meu trabalho. Eu trabalho como astrólogo. Então, é minha ocupação principal. Aliás, se você quiser o teu mapa astral, eu tenho aí uma carteira, trabalho de 23 anos de estrada como astrólogo. Eu trabalho agora de uma forma diferenciada. Meu trabalho, eu denomino que é o trabalho da astrologia da alma. Eu trabalho sozinho, onde eu estiver, em cima de uma pedra, na beira do mar. Eu prefiro estar em contato com a natureza. Eu tenho meus rituais. Enfim, eu entro em contato com você. Realmente, faço o teu mapa astrológico. Teu mapa natal, que é esse primeiro que você faz para compreender a tua vida. Faço o trabalho com uma orientação holística. Vou examinar, não detalhes separados da sua vida. Mas tudo integrado. A saúde, o relacionamento, a sexualidade, o dinheiro, a espiritualidade. É tudo uma coisa só. E mando para o teu e-mail. Então, tem lugares que eu fico e não tenho e-mail. Então, eu vou gravando. Quando eu vou em uma localidade que tem a internet, eu solto por e-mail. Você recebe na tua casa o e-mail. Eu faço em partes, por aqui, não ficar muito pesado. Eu recebo em áudio a gravação. Esse é o meu trabalho. Se quiser me escrever diretamente, é marciocassone.globo.com. Marciocassone.globo.com. Você solicita seu mapa astral. Me passa a sua data, horário e a cidade que nasceu. Em já tendo feito o mapa, você pede o mapa anual. São as previsões para um ano. Feito a partir do mapa. Então, esse é o meu trabalho principal. Estou aqui também com um projeto, sou ator profissional, com um projeto de teatro para a estrada. Então, meu querido Maicon, vamos fazer um trabalho aí. Já estou lançando, viu, Maicon? Que é o Don Quixote, na expedição do Segundo Sol. Vamos fazer um trabalho de montagem de um espetáculo teatral de um formato simples que dá para levar para as estradas. Então, em breve, pelas localidades, nós vamos levar para as estradas. Vamos aproveitar os músicos da cidade. Essa é a ideia. Então, eu vou lançar mais esse trabalho também. Aí sim, precisando, vamos ter sim o patrocínio. E o trabalho também com a música. Eu sou amador como músico, tá? Mas eu tenho aí o trabalho como a roda do Merlin. Então, é uma roda, tem toda uma ritualística. Você tira a sua música na sincronicidade. É uma escolha. Você tem um caderno, é MPB. Nós cantamos juntos. Aí tem uma inspiração que vem. E a gente faz uma previsão para a tua vida. Você faz perguntas. É uma roda muito especial. Consagramos o vinho, que é uma roda dionisíaca. Sim. Então, tem o vinho, o violão, a poesia e a previsão. É um trabalho druida. Para a edição druida, a gente faz. Então, junto a música, a astrologia, o teatro. E vamos pela estrada e vou vivendo disso. Na estrada, eu encontro pessoas que também vivem disso. Da arte. E pessoas que escolheram trilhar o caminho pessoal, o caminho da alma. Esse é o caminho da alma. Não é o caminho que somente existe o meu, não. Existe o seu. Eu quero lembrar. Então, eu tenho um e-mail antigo que eu quero lembrar. Que é do Adilson Santos. Se estiver me assistindo, Adilson. Um forte abraço, meu amigo. Mandou um e-mail de uma inteligência, de uma sensibilidade muito rara, muito bacana. E fez muito bem o teu e-mail. Ele compartilha comigo a ideia do segundo sol. Ser a busca pessoal de si mesmo. E é isso. Uma das possibilidades do segundo sol é essa. Aliás, é a principal. Buscar fazer nascer do segundo sol. Ele lembra que na tradição das culturas antigas, existia a ideia de que a Kundalini, que é a base da coluna vertebral, tem uma serpente que ilumina os teus chakras e faz despertar a tua visão interior, o teu mestre interior, o seu segundo sol. Aí você para de acreditar que só existe a realidade de fora. Esse é o trabalho do segundo sol. Desperta a tua arte, o teu talento. Que são dois paradigmas. O prazer e o serviço. Em você mesmo existe o prazer de fazer alguma coisa. E o serviço que isso traz. Então seja terapeuta, agricultor, músico, poeta, o que quer que seja, fotógrafo, você desperta. E com certeza, pela lei, você vai encontrar o lugar ideal para viver do seu trabalho. Como eu vivo do meu ofício de astrólogo e de artista. Por que não você fazer a mesma coisa? Ou melhor, ser você mesmo. Não é fácil, não. Você tem que quebrar muitos paradigmas. O sistema é terrível, é cruel. Fala assim, ó, só dá dinheiro ali, tem que estudar essa coisa. Aí que é o teu desafio. Mas vale a pena quando você chega no caminho. A gente atinge o caminho, né? Quero mandar um beijo também para a minha querida Fátima Toledo. Fátima, você me surpreendeu, me emocionou com o seu e-mail. Eu fiz o teu mapa em 92. Falávamos de uma expectativa de uma criança que viria na tua vida. E veio, você está feliz. Quero ver a foto dessa garota, viu? Um beijo caloroso em você. Espero te ver. Quem sabe um dia que eu esteja passando aqui por São Paulo gravando os programas, tá bom? Bom, tantas pessoas me escrevem. Eu quero o teu e-mail, né? Compartilhar com você da sua experiência de Segundo Sol. O Segundo Sol existe em cada um de nós como uma força que te impulsiona a dizer assim, não é isso que eu quero, não é isso o trabalho. Por que eu tenho que esperar a aposentadoria para ser feliz? Por que eu tenho que trabalhar naquilo que me dá cansaço e fadiga? O trabalho tem que fazer o bem. E você fazendo o que gosta, você recebe o dinheiro, sim. O teu provento vem, acredita. Acredita nessa ideia. Tem tantas pessoas fazendo isso, então que sirvam de exemplos. Eu estou trazendo sempre exemplos. Nesse programa eu trouxe aí a flor, que vira do plantio do Palmito, que é uma xamã maravilhosa e cheia de raça. Falei da Suzana Krause, falei tantos outros. Bom, nosso tempo fica aqui. No próximo dos programas vamos falar mais das aventuras da expedição em busca do Segundo Sol. Até lá. Quando o Segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Para realinhar as órbitas dos planetas dos planetas dos planetas dos planetas dos planetas.